fala galera tudo beleza com você estamos aqui mais um vídeo referente a um tutorial da solução de um erro qual seria esse erro ao você conectar esse controlador da microkey no ipad vamos simular esse erro só um momento espere só um minutinho pronto galera apresentou o erro o que quer dizer esse erro que não está sendo compatível certo esse controlador com ipad referente a esse adaptador porque ele é 2.0 certinho então assim é uma mensagem para você fazer um upgrade comprar um 3.0 para ser compatível com esse controlador aqui só que o seguinte galera um novo é muito caro então eu tenho uma solução para vocês a única solução é vocês comprarem esse rambe certo usb rambe usb 3.0 galera entendeu é uns 35 reais do mercado livre né muito barato né investimento é que na verdade não será necessário vocês comprar um adaptador novo então vamos lá eu vou tirar aqui certo o controlador do adaptador eu vou pegar o controlador conectar ele no rambe certo e o rambe está indo no adaptador e agora vamos fazer um teste galera ó já passaram alguns segundos não apresentou nenhum erro eu vou abrir aqui o aplicativo para fazermos um teste pronto aplicativo do sample take aberto e agora galera vou fazer é um solinho aqui qualquer coisa aqui só para fazer um teste vamos lá então vocês podem ver não tá apresentando nenhum erro tudo funcionando certinho certo então assim galera é muito simples apenas o investimento de um rambe 3.0 resolve todos os seus assim pelo menos esse problema que tá ocorrendo com esse controlador específico da corda valeu galera tá bom tô 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 tô